Olá meu amor, tudo bem com você? Hoje é a nossa aula de história e nós vamos falar a respeito de quem sou eu. Lá no livro de história, lá na página de número 6, nosso livro novinho, pegando ele com a Tia Débora, pego lápis, borracha e vamos à nossa tarefa de hoje, ok? Diz assim, quem sou eu? Sou eu mesma, eu só queria ser eu mesma e assim, querendo aí, querendo, ai de mim. Você tem os olhos da vovó, você tem a boca da titia, você tem os cabelos da mamãe e você tem as mãos do tio Antônio, você tem o nariz do papai, você tem... Para, para! Quero ser eu mesma, eu não e não o Frankenstein. Ele ficou confuso quando ele começou a escutar que ele tinha o nariz de alguém, a boca de outra pessoa, Então, ele começou a encaixar o nariz da vovó, o olho do vovô e começou assim, ele falou que não era o Frankenstein, realmente. Nós somos únicos, nós somos feitos únicos e nós temos... O nosso rosto é único, nós podemos até ter uns traços parecidos com a nossa mamãe e papai, Mas, mesmo assim, não somos iguais, são traços parecidos. E nós somos especiais, né? Jesus fez a gente de um modo especial, de um modo maravilhoso. Então, cada tracinho do nosso corpo, Deus planejou e fez perfeitamente. Então, você é perfeito, eu sou perfeita, é do jeitinho que eu sou, com meu cabelo bem enroladinho, você com seu cabelo enroladinho, você com seu cabelo liso, você com seus olhos pretos, eu com meus olhos castanhos. Então, nós todos somos especiais e importantes, não importa da maneira que nós somos, né? Nós somos especiais, importantes e únicos, né? Não há na face da Terra outra pessoa igualzinha a gente, não há, né? Nós somos únicos. E ainda a nossa tarefa diz assim, desenhe você mesmo no espaço abaixo, não é que no número 1. Então, capriche no desenho, pode usar o lápis de cor, desenhe primeiro com o lápis de escrever, desenhe você inteirinho, tá? Da cabeça aos pés, desenhe, pinta, faça um belo desenho que eu quero, na hora que eu ver, eu quero apreciar, eu quero ver você bem bonito, aí bem bonita, tá bom? No seu desenho, então capriche. No número 2. Agora marque o X como você é. Você é uma menina ou uma menina? Você gosta de brincar, estudar ou comer? Você tem cabelos cacheados, assim como a Tia Débora, liso ou ondulado? Você tem olhos claros ou escuros? Fácil, fácil. Só completar, marcar um X e fazer o desenho lá no número 1 para a nossa tarefinha de hoje, tá bom? Então, não esqueçam de fazer isso. E a Tia Débora também colocou para vocês uma folhinha, né? Quem escolheu o meu nome foi? Quem escolheu o seu nome? Aí você terá que escrever com a ajuda do seu responsável aqui, quem foi que escolheu o seu nome. E eu adoro o meu nome, eu amo o meu nome. Então vocês vão recortar as letrinhas do nome de vocês e colar, fazer uma colagem bem bonita, tá bom? Tia Débora preparou uma folhinha bem bonitinha que vocês podem colorir os bichinhos, colorir a bordinha, tá bom? Ah, não esqueçam de colocar a data e o nome de vocês, a data do dia da tarefa e o nome de vocês na folhinha, tá bom? Essa foi a nossa atividade de história, falando de quem sou eu. E até a nossa próxima aula, tá bom? Caprichem, um beijo no coração. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, meus amores.